Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Toda hora a gente aqui na Central traz notícias para vocês falando da situação que está rolando no mercado de PCs, em que a Epic Games está comprando exclusividade e está gerando um monte de treta porque a galera não consegue comprar neste em outras plataformas. Isso está gerando problemas, correto? Agora, e se eu te dissesse que está rolando um processo na Apple e que esse processo pode ter repercussão que pode fuder a maneira que os consoles funcionam e os consoles virar tipo um PC em que você vai ter uma Epic Games, uma Uplay Store, uma ou as outras lojas e você vai ter que abrir 2, 3, 4 aplicativos no seu console para poder abrir os seus jogos. Você acha isso loucura? Pior que isso pode acontecer e pode ser verdade, galera. Portanto, quem fala com vocês e quem fala é o Lion e agora eu e o White, a gente vai explicar para vocês que história é essa, que processo é esse da Apple que pode fuder os consoles, a maneira que eles funcionam e como você pode ter que abrir 30 launchers diferentes, 30 aplicativos no seu console para poder abrir os seus jogos, cara. Pois é, cara. Esse processo aí vai dar o que falar e vai mudar completamente se tudo der certo, né? Como os consoles funcionam hoje, como a gente conhece. E isso é uma coisa boa se você parar para pensar. A gente vai explicar direito para vocês e dar a nossa opinião. Olha só, galera. O que está acontecendo nesse exato momento é que está rolando um processo, uma ação coletiva em que 4 proprietários de iPhone estão processando a Apple. Eles estão alegando que a Apple está monopolizando o mercado de aplicativos na sua loja por meio de uma abordagem chamada Jardim Murado. E o que acontece? Eu vou explicar para vocês essa prática de acordo com eles que a Apple está fazendo. Seria a seguinte maneira. A Apple está cobrando de cada aplicativo vendido na sua loja 30% da receita. E aí, por causa desse valor altíssimo de 30% que a Apple está comendo, as empresas, as desenvolvedoras de aplicativos são obrigadas a artificialmente aumentar os seus preços. Então, os aplicativos ficam mais caros para poder pagar a taxa da Apple. E aí, quem se fode é o consumidor, que tem que pagar mais caro para um aplicativo que poderia ser mais barato se estivessem, por exemplo, outra loja. E aí o que acontece? Eles argumentam que esse preço é passado ao usuário devido às taxações da Apple que está fazendo esse monopólio. E para você que não sabe, o monopólio é quando uma empresa tem uma situação de concorrência imperfeita que essa única empresa tem todo o mercado de algum serviço e ela pode influenciar o preço do mesmo. Isso é totalmente legal e é o que está acontecendo tecnicamente agora na plataforma do iOS porque diferente do Android, em que você tem o Google Store para poder baixar os seus aplicativos você não necessariamente precisa utilizar a Play Store. Ele é sempre recomendado, sempre aparece como a loja de aplicativos padrão de quem utiliza o Android mas você não necessariamente precisa utilizar ele para poder baixar seus jogos ou seus outros aplicativos. Um exemplo bem forte que aconteceu foi o do Fortnite que em 2018 foi lançado o Fortnite para Android e a Epic Games conseguiu contornar a situação do Google Play. Eles não obrigaram as pessoas a utilizar o Google Play passaram, deram uma volta por cima do corte de 30% que o Google também come na loja deles e disponibilizaram o Fortnite Mobile no próprio website da Epic Games. Então as pessoas iam lá, baixavam o arquivo APK no Android e instalavam sem precisar pagar 30% de taxa para o Google. E não é o que acontece na Apple porque se você baixar algum aplicativo que não seja pela Apple Store seria tecnicamente algo ilegal de acordo com as diretrizes da Apple uma coisa que eles não permitem. Ou seja, indiretamente é um monopólio. E agora a Suprema Corte americana está analisando esse processo que esses quatro usuários estão tentando meter contra a Apple. Só que o legal é a resposta da Apple. Olha só, a maneira da Apple de contornar esse processo é ela falar que os consumidores do Apple não são consumidores eles não têm o direito de processar a Apple. Olha que bizarro. Nada a ver, né? Eles estão falando, eles estão se apoiando em uma decisão da Suprema Corte de 1977 da qual dizia que apenas clientes diretos de uma empresa podem processar ela por violações antitrust. E na visão da Apple, os clientes que compram aplicativos de desenvolvedores, ou seja, nós não podemos processar ela porque de acordo com a Apple, apenas os desenvolvedores são os seus clientes diretos. Entende? Tipo, a gente está baixando o aplicativo e pagando para o desenvolvedor. Ela está falando que as pessoas deveriam processar o dono do aplicativo e não ela porque ela só está intermediando o trabalho dos caras. Exato. Tanto é que ela até comentou que a Apple se apresenta como se fosse um shopping. Ela aluga espaço para suas lojas varejistas e aí as pessoas chegam com as próprias lojas para poder vender. Se alguém vai no shopping e acontece um roubo de carro, quem paga é o shopping, não a loja que você for comprar. Exatamente. É o que está acontecendo. Por isso que as quatro pessoas estão processando a Apple. Mas a Apple quer dar a volta por cima. Ela quer falar que, não, essas pessoas não têm o direito de processar a gente. Só quem vai poder ter o direito de processar são os desenvolvedores. Mas eu te pergunto, que desenvolvedor vai querer processar a Apple para depois levar a Blacklist e não poder colocar o aplicativo na... na iOS Store. Me fala. Ainda mais ela com o monopólio. Só tem ela ali. Exatamente. Então, isso está levando a um grande debate. Isso aconteceu na última segunda-feira. Está rolando esse processo devido ao monopólio da App Store. E isso pode ter grandes repercussões. Mas, felizmente, a Suprema Corte está confirmando... Está confirmando uma decisão anterior que os consumidores podem, sim, processar a App Store e podem processar a Apple por causa do aumento de preços e de monopólio. Ou seja, está tudo encaminhado para eles terem o direito de meter esse processo contra a Apple. E vamos colocar... Vamos falar a real. Se esse processo seguir em frente da maneira que está aparecendo, existe possibilidade deles ganharem. E caso essas quatro pessoas ganhem esse processo provando que está rolando um monopólio na plataforma da iOS, as coisas vão mudar na plataforma da iOS e isso pode mudar o mercado de games por completo. E eu vou te explicar por quê. Veja bem. Como eu já falei, no Android você pode utilizar o Google Play, que é a plataforma de downloads do Google, ou você pode utilizar qualquer outro aplicativo. Tipo a Samsung Store, tem a Nokia Store, tem o TudoStore. Você pode baixar o que você quiser em Android. Na Apple, você não tem essa opção. Você só pode baixar na Apple Store. E se você não baixar pela Apple Store, de acordo com a diretriz dele, você está fazendo uma coisa ilegal. Correto? Se eles ganharem esse processo, além dessas quatro pessoas ganharem o dinheiro do processo, falar que elas estão sendo extorquidas por causa da Apple, a Apple vai, em tese, ser obrigada, de acordo com a Suprema Corte Americana, a abrir o seu mercado. Ela vai ser obrigada a permitir que qualquer loja anuncie dentro da plataforma iOS. Pode chegar uma loja, sei lá, da Samsung, uma loja da Nokia, sei lá, velho. A loja da Microsoft vai poder colocar aplicativos para poder ser baixado e vendido dentro da plataforma da iOS, se eles quiserem. Entende? E isso abriria um leque de opções, de quebra de monopólio, que poderia chegar aos consoles. Por quê? Se a Apple perde esse processo e rola essa abertura de outras lojas de aplicativos, em tese, qualquer um poderia processar, por exemplo, a Microsoft ou a Sony pela mesma coisa que elas fazem em seus respectivos consoles. Quando você abre o seu Playstation e vai na PSN, a única opção de você baixar os seus jogos é pela Playstation Network, pela PSN. Quando você vai no Xbox, a única maneira de você baixar os seus jogos digitais é por meio da Xbox Live. Na Nintendo, mesma coisa, na Nintendo Store. Então, isso poderia mudar o mercado do mundo dos games de maneira que o mercado de consoles fica o quê? Igual ao mercado de PCs, com vários launchers, com várias lojas. E isso poderia abrir a situação que está rolando agora da Epic Store, que cada um vai ter que brigar para comprar direitos de games exclusivos, né, cara? Imagina como ia ficar a situação dos consoles e você abrir o seu console e ter que abrir vários launchers de várias lojas, um daí o Play, uma da EA e o outro da Epic Games. Já pensou que loucura que seria isso, cara? É, então, ia ser uma loucura, mas se você for ver, isso já meio que já está acontecendo. A gente viu recentemente que tem rumores de que a Microsoft quer colocar a Xbox Live no Nintendo Switch, né? E isso seria bom para quem? Seria bom para o Switch ter uma concorrência lá dentro, uma Xbox Live? E se você pensar nisso, eu diria que sim. Porque o Nintendo Switch, um dos grandes problemas dele desde o lançamento que muita gente critica, é a questão dele não ter um sistema de conquistas, por exemplo, certo? Então, sei lá, a Live tem o sistema de conquistas completinho, perfeitinho, e seria muito bom para o Switch isso. Sem contar também a rede online, que a Xbox Live é uma das melhores. Então o Switch se beneficiaria disso e a Microsoft conseguiria ganhar o dinheiro de um público diferente do que ela já tem, né? Muito interessante. Ela também já está colocando jogos lá, tipo Cuphead já chegou. Eu não duvido que o Ori, que é outro indizinho, pode chegar no Nintendo Switch para jogar um portátilzinho da hora. E tem outra coisa lá. Eu penso nisso tudo, né? E eu vejo de uma forma diferente da Epic Store do que ela está fazendo hoje. Porque eu sei que vai ter gente nos comentários falando que, ah, mas como que isso é uma coisa boa, né? De abrir o mercado para as outras empresas, sendo que vocês também criticam a Epic Games que está tentando concorrer com a Steam, certo? A diferença, cara, é que eu vejo aqui se a Microsoft é processada ou a Sony é processada, a Nintendo e tem que abrir o seu mercado, vamos dizer que uma loja começa a vender outros jogos dentro da plataforma do Playstation. Sei lá, o Xbox vende dentro do Playstation ou a Nintendo ou... Não vamos pegar uma grande, vamos pegar uma menor. A CID Project bota a lojinha dela, ela não tem o launcher. Sim. Coloca o launcher dela lá, a lojinha dela, vai vender só os jogos dela no Playstation. se quando você comprar um jogo dela, você puder utilizar todo o sistema Playstation, se eles fizeram uma parceria ou pelo menos que você consiga usar as features do console, se você ver, isso é muito bom porque vai ter uma concorrência de preço, certo? Apesar de você ter que usar uma outra coisa, pode ser que você possa usar as features do console. Aí, eu acho que seria interessante porque é uma plataforma robusta que você só vai ter competição ali de preço, basicamente, de lojas, né? E você poderia utilizar tudo do console. Eu acho que seria interessante, não ser você. E abrir uma margem para, de fato, uma competição de preços, né? Você vai começar a ver uma competição de preço, por exemplo, a loja da Ubisoft começou a entrar em promoção, vai ter um monte de desconto. Aí você pode ir lá e comprar um jogo específico naquela loja. Na normal, né? Exato. E ter que pagar os preços e as porcentagens da Microsoft ou da Sony ou do Nintendo. Essa é a grande crítica épica, cara, porque, por exemplo, galera, não é que a gente está criticando ela porque ela quer competir com a Steam. A gente concorda que a competição é ótima, só que a competição que ela está fazendo, ela está fazendo com uma plataforma que é muito pior do que a Steam, entendeu? Se ela estivesse competindo apenas com preços, tipo, ó, a Epic Store vai vender por 100 reais o jogo e a Steam está 200. Nossa, eu estava aplaudindo aqui, entendeu? A diferença é que os caras pegam a exclusividade, botam o preço que querem, a plataforma é toda precária e é por isso que a gente critica. A competição entre os dois é ótimo, mas desde que tem uma competição onde você escolha o melhor e não que um obrigue você a escolher o pior, entendeu? Exato, porque o que está rolando aqui é um monopólio indireto com a Epic Games, porque eles pagam pela exclusividade do game e você não tem outra opção a não ser ir para lá e pagar o preço da Epic. É um monopólio disfarçado, tá ligado? Exato. É diferente do monopólio integral, digamos assim, que está rolando na Apple. Na Apple você não tem opção, que também é uma coisa que rola nos consoles, você não tem opção de comprar um jogo digital no Xbox ou no Playstation se não for pelas lojas oficiais deles. Então, esse processo poderia sim mudar o mundo dos games por completo, porque a gente está acostumado a pensar, não, a plataforma é Xbox, logo, a loja é obrigatoriamente Xbox, mas não necessariamente. Pode rolar sim um processo que vai liberar de acordo com o Supremo Port o livre comércio, o livre mercado de outras lojas e isso, cara, pode mudar por completo. Então, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer, cara. E vale lembrar, Lion, a gente já tem os launchers nos consoles, não sei se você sabe. A gente tem o Play no Xbox, a gente tem o Play no Playstation, a diferença é que ela não pode vender seus jogos na Play, mas a gente já tem lá dentro. Entendeu? A ligação já rola, Ligação já existe. Já rola isso. Então, tipo, já tem meio caminho andado, eu acho que seria de interesse dessas outras empresas também abrir um mercado, uma concorrência nos consoles. E também é o seguinte, vale lembrar que mesmo que essas quatro pessoas percam o processo, porque, ai, é a Apple, a Apple é gigante, é bilionária, imagina quatro pessoasinhas ganhar um processo desse. Beleza, mesmo que ela não ganhe, a Spotify também está querendo meter na Apple, porque ela acabou de denunciar a Apple para o conselho de concorrências da Europa, o sistema legal europeu, falando que eles estão sendo, estão fazendo práticas de monopólio e estão sendo anti-concorrentes em relação à App Store. Por quê? porque eles estão metendo os 30% da loja da App Store da Apple no aplicativo Spotify, enquanto o aplicativo da Apple Music não sofre nenhum tipo de consequência. Então, está tendo uma outra treta de grandes empresas, porque se você não sabe, o Spotify e a Apple Music são os maiores aplicativos de streaming de música do planeta. Então, pensa ter um processo entre esses dois. se essas quatro pessoas não ganham o processo da Apple, é possível que o próprio Spotify processe a Apple e tente quebrar esse monopólio. É mais provável, né? Sim. Isso daqui seria muito mais provável que eles consigam ganhar um processo desses. Então, as repercussões desse processo que estão acontecendo agora podem mudar o mundo dos games, o mobile por completo, velho. Tipo, cara, se vocês não fazem ideia, o mercado mobile está gerando, só em 2018, rendeu mais de 110 bilhões de dólares em questão de games. Entende? Imagina isso indo para consoles e para mobile, abrindo o mercado por completo para a Apple, consoles da Xbox e da Playstation. Entende? Isso pode mudar por completo o mercado e abrir N janelas de possibilidades de preço, concorrência, etc. Então, é muito interessante ver essa situação se desenvolvendo e eu estou bem curioso para ver qual vai ser o resultado desse processo que está acontecendo agora. Quando a gente tiver alguma atualização, a gente traz para vocês caso realmente aconteça essa modificação no mercado do mundo dos games. Mas é aquela coisa, já fiquem mentalmente preparados, vai que você vai ter que abrir uma Orge, uma Uplay assim para poder jogar no seu Playstation. Já pensou que bizarro, cara? Ia ser engraçado. Se tiver que abrir para jogar e poder usar as features do console, eu acho que vai ser ok. O problema é se tiver que abrir o launcher deles e utilizar só as features do launcher. Aí eu acho que é uma coisa ruim, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, vai que bota a Epic Games lá no console e aí você compra, por exemplo, o jogo na Epic Games, ela consegue uma exclusividade, só dá para jogar com a Epic e aí você não pode usar as conquistas do Xbox porque você está usando o launcher da Epic. Aí seria complicado. Se fosse tudo unificado, aí eu acho que até seria uma coisa boa. Então eu estou bem curioso, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse processo e desses possíveis resultados que podem rolar no mundo dos games e dos consoles? Vocês acham que essa quebra de monopólio é uma coisa boa? Deixe a sua opinião nos comentários e eu quero saber o pensamento de vocês, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, galera, aqui eu falo que vocês foram o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!